Recursos do fundo partidário não podem ser penhorados nem por dívida de propaganda eleitoral. A tese foi fixada pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O recurso teve origem em pedido de cumprimento de sentença feito por uma gráfica que tentava receber cerca de 708 mil reais por serviços de propaganda eleitoral prestados à campanha do então candidato ao governo do Distrito Federal, Agnello Queiroz, da coligação formada por PT, MDB e outros partidos. Após o prazo para pagamento, a gráfica pediu a penhora pelo sistema Bassenjudi e foram bloqueados cerca de 192 mil reais. O MDB recorreu, porém, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a penhora por entender que a empenhorabilidade do fundo partidário não é absoluta e permite exceções, como no caso dos autos. No STJ, a quarta turma acompanhou o entendimento do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que entendeu que os recursos do fundo partidário têm natureza pública e, por isso, são empenhoráveis. Apesar da impossibilidade de penhora nesses casos, o ministro ressaltou que o patrimônio dos partidos é composto de bens públicos e privados, sendo possível, assim, a penhora de outros recursos financeiros partidários que não aqueles que compõem o fundo.